Ao andar pelas ruas de Boa Vista, capital de Roraima, é fácil encontrar venezuelanos que vieram para o Brasil fugindo da crise política e econômica pela qual a Venezuela passa. A estimativa é que só em Boa Vista vivam 40 mil venezuelanos, muitos deles em praças e abrigos. Há quem veio com a família e quem deixou mulher e filhos para trás, quem está no país há anos e quem acabou de chegar. Tem pedreiro, jardineiro, médico e professor. Todos estão atrás de uma vida melhor. Gerardo está no Brasil há 14 dias. Deixou esposa e filhos e veio atrás de oportunidades de trabalho. Em Venezuela as coisas estão muito ruins. Muita pobreza, a delinquência azotada, não há direitos humanos, não há garantias. Mas o estado de Roraima não está preparado para receber todos esses imigrantes. O sistema público de saúde, por exemplo, está sobrecarregado. E para buscar soluções para a situação dos venezuelanos no Brasil, o presidente esteve em Boa Vista para se reunir com a governadora do Estado, ministros, senadores e deputados. Temer afirmou que não irá descansar enquanto a situação não estiver resolvida. Eu quero editar muito proximamente, talvez na quarta ou mais tardar quinta-feira, uma medida provisória que tratará deste assunto. E quero dizer à governadora, aos senhores parlamentares, a todos, que não faltarão recursos, eu não quero estimá-los agora, mas todos os recursos necessários serão encaminhados para solucionar a questão dos venezuelanos, ou seja, o aspecto humanitário, mas também a solução para o estado de Roraima. Foram anunciadas medidas para atender aos imigrantes. Entre elas, a emissão de um documento de identidade provisório para os venezuelanos. A realização de um censo a partir agora, do dia 19, para que o Brasil saiba quantos venezuelanos vivem no país de forma ilegal. E a revalidação dos diplomas de médicos e professores da Venezuela, para que eles possam atuar em território brasileiro. O ministro da Defesa também anunciou o reforço da vigilância da fronteira e a criação de um hospital de campanha na região. Nós estaremos desdobrando um hospital de campanha para a região de Pacaraima. As Forças Armadas vão reforçar também a vigilância de fronteira, Para isso, deslocando motocicletas, equipes, volantes, que vão reforçar exatamente para além dos postos de fronteira, a ação de vigilância a ser desenvolvida. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigóin, ressaltou a importância da parceria de outros países para ajudar os venezuelanos. O Brasil oferece ajuda aos venezuelanos pela monumental crise interna que leva. E abre-se para que aqueles outros países que quiserem, que desejarem colaborar nessa crise, possam fazê-lo por intermédio da gestão brasileira. E abre-se para que os outros países que quiserem colaborar nessa crise interna que leva.